A lenda desconhecida. Era uma noite sombria, o vento sussurrava segredos obscuros pelas ruas vazias da pequena cidade. Meu nome é Ethan, e eu sempre fui fascinado por lendas urbanas. Recentemente, descobri uma história que nenhum local se atrevia a compartilhar. A lenda. A sombra silenciosa. Diziam que, uma vez por ano, ela emergia dos cantos mais escuros. Buscando vingança. Intrigado, então decidi investigar. Minha jornada começou nas ruas estreitas, onde sussurros se transformavam em ecos assustadores. A lenda contava, que antes de cada aparição, a cidade era mergulhada em um silêncio aterrador. À medida que eu avançava pelas ruas desertas, o silêncio tornava-se quase palpável. Cada passo ecoava como um sussurro inquietante, preenchendo o vazio deixado pela ausência de vida. As janelas cerradas, como olhos que se recusavam a testemunhar o que estava por vir, aumentavam a sensação de isolamento. A noite marcada trouxera consigo uma atmosfera carregada de expectativa e apreensão. Enquanto eu seguia em frente, as sombras dançavam ao redor. Criando figuras sinistras que pareciam ganhar vida própria. A cidade, uma vez vibrante e cheia de vida, agora estava mergulhada em uma quietude que arrepiava a espinha. Cada rua parecia um labirinto de mistérios, onde o vento sussurrava segredos antigos e o eco dos meus próprios passos tornava-se um lembrete constante de que algo além da compreensão estava prestes a acontecer. Meu coração, em descompasso, respondia à ansiedade que permeava o ar. Será que a sombra silenciosa é apenas uma fábula? Minha mente repetia a pergunta enquanto eu tentava discernir a linha tênue entre a realidade e a imaginação. No entanto, a cada sombra que se movia, a cada ruído indistinto, a possibilidade de que a lenda pudesse ser verdadeira ganhava força. As sombras, agora companheiras inquietantes, pareciam esconder segredos do passado, como se as próprias paredes da cidade fossem testemunhas de eventos sombrios. O mistério envolvendo a sombra silenciosa começava a se desdobrar diante dos meus olhos, mas a verdade permanecia evasiva. Enquanto meus passos ecoavam nas ruas desertas, uma sensação de inevitabilidade crescia. A cidade estava em silêncio, mas era um silêncio que gritava o desconhecido. À medida que me aproximava do coração das trevas, eu me perguntava se, no final, a sombra silenciosa seria mais do que uma lenda urbana, se ela emergiria da escuridão para reivindicar sua presença. E eu me encontrava no limiar do desconhecido, prestes a desvendar o mistério por trás do silêncio que envolvia a cidade. Cada respiração era uma antecipação, e cada sombra, um indício do que estava por vir. Foi então que via a escuridão se contorcer, tomando forma. A sombra silenciosa emergiu das sombras, seus olhos vazios encarando-me. Uma presença sinistra envolvia a atmosfera, paralisando-me. Meu coração acelerado, minhas pernas ficaram trêmula e então, ela sussurrou meu nome, uma voz gelada, que cortou o silêncio. Com a noite envolta em silêncio e as sombras dançando, a sombra silenciosa começou a revelar os segredos de sua existência. Seus olhos, anteriormente vazios, agora brilhavam com uma intensidade sombria, enquanto sua voz ecoava como um lamento carregado de dor. A história da sombra era uma tragédia entrelaçada com o tecido do esquecimento. Em vida, ela fora uma alma injustiçada, relegada à obscuridade e ao abandono. Seus suspiros passados eram agora sussurros que ecoavam pelas ruas vazias da cidade, clamando por justiça há muito tempo negada. A cada palavra, a teia de escuridão que me envolvia apertava-se. Eu me encontrava preso entre a realidade e o sobrenatural, cativo pela narrativa assombrosa que se desenrolava diante de mim. A sombra, agora dotada de uma voz que ecoava séculos de sofrimento, anunciava sua vingança contra aqueles que ousassem profanar sua memória esquecida. A cidade, palco de uma história que o tempo tentará enterrar, tornava-se testemunha do renascimento de uma alma atormentada. Cada palavra pronunciada pela sombra ressoava nos becos estreitos, como um eco de uma promessa sombria. Eu, sentia o peso do destino iminente. O caminho que se desenhava à minha frente prometia um desfecho sombrio, e eu era um jogador involuntário nesse drama sobrenatural. A vingança da sombra silenciosa pairava no ar, uma tempestade sombria prestes a desabar sobre a cidade. Enquanto a sombra continuava a compartilhar sua história, tornava-se claro que sua busca por justiça não conhecia fronteiras. Cada episódio de desrespeito à sua memória era uma ferida aberta, e sua vingança caía como uma sentença sobre os ombros daqueles que haviam esquecido. No cenário de trevas, o desfecho sombrio prometido pelo destino tornava-se inevitável. A sombra silenciosa emergia não apenas como uma lenda urbana, mas como uma entidade ansiosa por retribuição. Eu, prisioneiro da teia de escuridão, estava destinado a enfrentar as consequências de uma história assombrada que se desenrolava implacavelmente diante de mim, onde o passado e o presente colidiam em uma dança sombria, e o destino se revelava como o maestro dessa sinistra narrativa. À medida que a sombra silenciosa desvelava sua história, a verdade emergia como uma maldição ancestral que lançava sua sombra sobre a cidade. A lenda urbana, antes envolta em mistério, revelava-se como uma narrativa carregada de ressentimento e uma busca insaciável por justiça. A cidade, ao longo dos anos, tornará-se complacente em sua amnésia coletiva, esquecendo-se das dores e injustiças que marcavam a existência da sombra. A maldição, como uma teia invisível, estendia-se sobre as gerações, cobrando um preço por cada ano de indiferença e negligência. A sombra silenciosa tornará-se a guardiã de uma memória perdida, uma testemunha etérea de uma era esquecida. Sua sede de justiça era a voz de todas as almas esquecidas, clamando por reconhecimento e redenção. A cidade, inadvertidamente, tornará-se palco de um acerto de contas entre o passado e o presente. Cada esquecimento, cada desrespeito à história da sombra, alimentava a maldição que pairava sobre a cidade. O preço a ser pago não era apenas a vingança iminente, mas a própria alma da comunidade, corroída pela indiferença ao sofrimento que, por muito tempo, permanecerá escondido nas sombras. Enquanto a sombra buscava justiça, a cidade enfrentava as consequências de seu próprio pecado coletivo, o pecado de negligenciar suas raízes, suas histórias e as almas que clamavam por serem ouvidas. A maldição, agora revelada, impunha-se como um lembrete sombrio de que o esquecimento tinha um preço, e esse preço estava sendo cobrado com juros acumulados ao longo dos anos. Revelando não apenas a maldição da sombra silenciosa, mas a maldição compartilhada por todos que, de alguma forma, haviam contribuído para o silêncio que agora se abatia sobre a cidade. O destino, como um juiz impiedoso, preparava-se para proferir sua sentença, e eu, envolto na trama, era testemunha de um julgamento que transcendia as barreiras do tempo e do esquecimento. Para romper a maldição, eu precisava entender a dor que a sombra carregava. Mergulhei em uma jornada pelos registros antigos da cidade, olhando em todos os lugares, desvendando traições e segredos enterrados no passado. Descobri que a sombra silenciosa se chamava Alice, uma mulher injustiçada por amores proibidos. Sua morte foi cercada por conspirações, falsidades e sua alma nunca pôde encontrar a paz. O passado ressurgia para cobrar um débito pendente. Guiado por um livro com informações ancestrais, iniciei um ritual para libertar a alma de Alice. Velas tremulavam, janelas batiam, o céu começou a se encher de nuvens carregadas de relâmpagos, começou a ventar um vento impetuoso, enquanto eu pronunciava palavras esquecidas e assustadoras contida naquele livro. Enquanto eu pronunciava palavras escritas no livro ancestral, a sombra silenciosa pairava, observando com olhos atentos cada palavra recitada com um olhar cheio de tristeza. A cada recitação que eu pronunciava, a escuridão ia se dissipando. O semblante sereno de Alice resplandeceu à medida que a escuridão se dissipava. Seus olhos, uma vez vazios e repletos de tristeza, agora refletiam paz. A cidade, por um momento, ficou imersa em uma calmaria que há muito tempo não experimentava. Ao desaparecer, a sombra silenciosa deixou para trás uma cidade marcada pela sua presença. As ruas, antes tomadas por um silêncio aterrador, agora ecoavam com suaves sussurros da brisa noturna. Era como se a cidade, liberta da maldição, tentasse se curar das cicatrizes do passado. Enquanto a sombra se dissipava, a atmosfera tornou-se mais leve. As sombras que antes apavoravam deram lugar a uma luz suave que penetrava entre as frestas das janelas. A cidade quebrada começou a mostrar sinais de renovação. As pessoas, que por anos viveram sob o peso do medo, começaram a sair de suas casas. Olhares curiosos se cruzavam nas ruas enquanto os moradores testemunhavam o despertar de uma nova era. O capítulo final da sombra silenciosa trouxe não apenas redenção, mas também uma oportunidade para a cidade se reconstruir. O eco dos acontecimentos permanecia, mas agora como um lembrete de que, mesmo nos lugares mais obscuros, a luz poderia encontrar um caminho. A história de Alice, Alice, uma vez marcada pela tragédia, tornou-se um testemunho de superação e perdão. Os moradores, unidos pela experiência compartilhada, começaram a trabalhar juntos para reconstruir não apenas os prédios e as ruas, mas também os laços que foram quebrados pela maldição. A cidade que antes era conhecida por sua escuridão agora se via iluminada pela esperança. Enquanto o sol surgia no horizonte, a cidade despertava para um novo dia. O capítulo final da sombra silenciosa encerrava-se não apenas com o alívio da redenção, mas também com a promessa de um futuro onde as sombras do passado não mais assombrariam. Alice, agora descansava em paz. Sua presença, uma vez carregada de vingança, medo e terror, transformará-se em uma lembrança de que até mesmo os espíritos mais atormentados podem encontrar a paz. Enquanto a cidade se erguia das cinzas, um silêncio diferente pairava no ar. Não mais o silêncio aterrorizante, mas um silêncio que permitia que as pessoas começassem a escrever uma nova história. Livre das sombras do passado. Sombras da mansão, uma noite de terror. Eu tinha ouvido falar das histórias assombrosas que rondavam aquela antiga mansão no alto da colina. Diziam que ela estava abandonada há décadas, mas que ainda guardava segredos sombrios entre suas paredes de pedra. A curiosidade me consumia, e eu sabia que precisava explorar aquele lugar, mesmo sabendo dos perigos que me aguardavam. Reuni um grupo de amigos corajosos e propus a ideia de uma aventura noturna até a mansão. Todos concordaram, embora eu pudesse ver o brilho de apreensão em seus olhos. Naquela noite, com lanternas em mãos e corações cheios de adrenalina, nos dirigimos rumo ao desconhecido. O vento uivava entre as árvores enquanto subíamos a trilha íngreme em direção à mansão sinistra. O ar estava pesado, como se a própria natureza tentasse nos dissuadir daquela jornada. Ignoramos os sinais e continuamos avançando, ansiosos pela emoção do desconhecido. Ao chegarmos à entrada da mansão, uma sensação de opressão nos envolveu. As portas rangiam ao abrir, revelando um interior escuro e decadente. Nossas lanternas iluminavam os corredores empoeirados, revelando móveis cobertos por lençóis e teias de aranha. Exploramos cada canto da mansão, fascinados e aterrorizados pela atmosfera sombria que permeava o lugar. Sombras dançavam nas paredes, e sussurros pareciam ecoar dos cantos mais distantes. No entanto, nenhum de nós estava disposto a admitir o medo que crescia em nossos corações. Enquanto explorávamos os andares superiores, um dos nossos amigos desapareceu subitamente. Seus gritos ecoaram pelos corredores vazios, enchendo-nos de pavor. Desesperados, corremos em sua direção, apenas para encontrarmos uma sala vazia e silenciosa. O tempo parecia perder seu significado naquela mansão misteriosa. Hora se passaram enquanto procurávamos pelo nosso amigo perdido, mas sem sucesso. A sensação de que algo maligno nos observava crescia a cada momento, até que finalmente decidimos partir. Ao tentarmos sair da mansão, descobrimos que as portas estavam trancadas, nos deixando encurralados dentro daquele lugar macabro. O desespero nos consumia quando percebemos que estávamos presos em uma armadilha mortal, à mercê dos segredos sombrios da mansão. Enquanto lutávamos para encontrar uma saída, sombras se moviam ao nosso redor, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Nossas mentes estavam em frangalhos, à beira da loucura, enquanto tentávamos desesperadamente encontrar uma maneira de escapar. Foi então que descobrimos uma passagem secreta nos porões da mansão. Uma porta oculta que levava a um labirinto de túneis subterrâneos. Com o coração batendo descontroladamente, adentramos o desconhecido, rezando para encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. No entanto, os túneis pareciam não ter fim, e o ar ficava cada vez mais denso à medida que avançávamos mais fundo na escuridão. O medo nos envolvia como uma névoa, obscurecendo nossos pensamentos e nos deixando à mercê das trevas que nos cercavam. Foi quando começamos a ouvir passos arrastados ecoando nos corredores vazios, sinalizando a presença de algo sinistro nos perseguindo nas sombras. Nosso grupo estava diminuindo, cada um de nós caindo vítima do terror que nos cercava implacavelmente. A morte estava à espreita em cada sombra, cada esquina escura, aguardando pacientemente para reivindicar nossas almas atormentadas. Desesperados, clamamos por misericórdia em meio à escuridão sufocante, mas nossos pedidos caíram em ouvidos surdos. No final, só restava eu, preso naquele labirinto de pesadelos, lutando contra o inevitável destino que me aguardava nas profundezas da mansão amaldiçoada. Meu coração estava repleto de arrependimento e terror enquanto enfrentava o desconhecido, sabendo que minha vida jamais seria a mesma depois daquela noite fatídica. Enquanto eu me arrastava pelos túneis sombrios da mansão, sentindo meu corpo fraco e minha mente atormentada pelo medo, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz brilhou no fim do túnel, literalmente. Uma saída. Corri em direção à luz, minha esperança renovada, imaginando que finalmente estava livre do pesadelo que era a mansão. No entanto, quando emergi da escuridão dos túneis, deparei-me com uma cena que desafiava toda a lógica e explicação racional. Não estava mais no terreno da mansão, nem mesmo na colina onde ela se erguia. Em vez disso, estava em um campo aberto, banhado pela luz dourada do sol da manhã. Confuso e atordoado, olhei ao redor em busca de meus amigos, mas eles haviam desaparecido. O que havia acontecido com eles? Onde estavam agora? Essas perguntas ecoavam em minha mente enquanto eu tentava desesperadamente entender a reviravolta que havia ocorrido. Foi então que percebi que algo não estava certo. A mansão, com toda a sua aura sinistra e seus segredos sombrios, não estava mais ali. Em seu lugar, havia apenas uma colina vazia e serena, sem nenhum sinal de sua presença anterior. Com o coração pesado de perplexidade e incredulidade, voltei para casa, com a mente repleta de perguntas sem resposta e o espírito assombrado pelo mistério inexplicável daquela noite fatídica. Até hoje, nunca descobri o que realmente aconteceu naquela mansão assombrada. Mas uma coisa era certa, nunca mais me aventuraria em lugares desconhecidos sem considerar as consequências terríveis que poderiam me aguardar. O mistério da igreja abandonada. Uma aventura na floresta. Eu cresci numa área rural nos anos 70. E meu amigo de infância, Ethan, e eu passávamos a maior parte do tempo ao ar livre. Ethan morava numa fazenda que fazia fronteira com uma floresta bastante extensa. E meus pais costumavam me deixar lá de manhã, passando os fins de semana explorando a floresta, com breves pausas para a escola. Adorávamos imaginar que éramos guardas florestais, construindo abrigos, armando armadilhas e até tentando fazer fogo com gravetos. Quando chegamos ao ensino médio, tivemos a ideia de fazer algo semelhante ao filme Conta Comigo, que havia sido lançado recentemente. Decidimos percorrer os trilhos da ferrovia, mas ao invés de procurar um corpo, como no filme, nosso objetivo era encontrar lugares legais para pescar e acampar um pouco afastados dos trilhos. Claro que sabíamos que era perigoso, e que estávamos provavelmente infringindo algumas regras, mas éramos apenas crianças. Nos divertimos muito nessas aventuras, descobrindo belos riachos, encontrando pontes pouco visitadas, pescando e nos escondendo dos trens à noite. Acampávamos em bosques próximos aos trilhos, fazendo pequenas fogueiras escondidas. Nunca aconteceu nada de ruim, e para nós, era uma experiência perfeita. Ficamos tão encantados que repetimos várias vezes. Depois do ensino médio, cada um seguiu seu próprio caminho, mas sempre mantivemos contato e ocasionalmente nos encontrávamos. Um verão, nos anos 90, estávamos ambos na cidade por cerca de uma semana. Durante o dia, fazíamos atividades com a família, e à noite, íamos a bares ou nos sentávamos ao redor de uma fogueira no quintal de Itam, relembrando os velhos tempos. Uma noite, começamos a falar sobre nossas aventuras, conta comigo, envoltos em nostalgia e cerveja. Decidimos tirar um dia para percorrer os trilhos, acampar uma noite e depois voltar para casa a pé. No dia seguinte, partimos pela manhã, pedindo para minha esposa nos deixar no nosso antigo ponto de partida. Ela achou loucura, mas aceitou. Antes de começar, Itam sugeriu irmos na direção oposta para sermos mais aventureiros. Conhecíamos bem a região e tínhamos um mapa, então decidimos arriscar. O dia foi agradável, um pouco melancólico, mas no bom sentido. Encontramos uma ponte, sentamos na beira, fumamos um pouco e seguimos em frente. Embora não tivéssemos equipamento de pesca, trouxemos alguns alimentos enlatados. Antes de escurecer, escolhemos um local para acampar, uma área densamente arborizada ao lado dos trilhos, que parecia um túnel de árvores. Decidimos fazer um pequeno reconhecimento do perímetro antes de montar nossas redes para dormir, algo que costumávamos fazer antigamente. Caminhamos um pouco pela mata e subimos uma pequena ladeira, pensando que se não víssemos nada do topo, não teríamos problemas. Mas, ao chegarmos lá, avistamos uma construção antiga, quase coberta pela vegetação. Pensamos que fosse um barracão de açúcar, mas ao nos aproximarmos, percebemos que era uma igreja antiga, abandonada há anos. Decidimos não nos aproximar muito, mas verificamos o interior rapidamente, vendo fileiras de bancos e uma plataforma para o pastor. Não encontramos nenhuma pessoa e decidimos nos afastar. De volta ao local de acampamento, nos sentimos um pouco desconfortáveis com a visão da igreja no meio da floresta, mas atribuímos isso ao cenário incomum. Enquanto conversávamos e nos preparávamos para dormir, começamos a ouvir um som vindo da direção da igreja. Era como se pessoas estivessem cantando. Saímos de nossas redes e nos agachamos, tentando ouvir mais. O canto continuou por alguns minutos, mas não conseguimos entender as palavras. Decidimos investigar e subimos à colina para espiar. Vimos uma luz tremeluzindo, indicando que vinha de dentro da igreja. Ficamos observando por um tempo, mas quando a música parou, decidimos voltar para o acampamento. Mais tarde, enquanto estávamos deitados em nossas redes, ouvimos uma voz masculina cantando dentro da igreja, uma voz tão imponente que nos assustou. Era como se fosse um pastor antigo, porém falando em outro idioma. Logo, várias vozes se juntaram em um lamento contínuo, que se tornou mais alto e perturbador. Decidimos sair dali imediatamente, correndo pelos trilhos até alcançarmos uma estrada e ligarmos para minha esposa para nos buscar. Muitos acharam que eram apenas crianças brincando, mas aquelas vozes e aquele cenário não pareciam coisa de criança. Não temos certeza do que encontramos naquela igreja abandonada, mas foi a experiência mais assustadora que já tive na floresta. Encontro perigoso, uma história de sobrevivência Eu residia na Virgínia e a única razão pela qual tenho certeza de que ele não me matou, foi porque menti e disse a ele que meu chefe estava ciente da minha localização precisa, quando na realidade meu chefe não teria percebido que eu estava desaparecida por 24 horas. Dois anos atrás, eu trabalhava para uma empresa como uma profissional que fazia medições em residências, algo que a maioria das pessoas desconhece. Basicamente, com um iPad em mãos, eu ia até as casas das pessoas para desenhar os layouts e medir os cômodos para projetos de carpete ou piso de madeira. Qualquer pessoa poderia solicitar esse serviço. Naquela época, com 25 anos, eu era uma das poucas mulheres nesse ramo. Na verdade, eu era muito competente no meu trabalho, então eles me davam muitas tarefas e eu trabalhava geralmente em 10 a 14 casas por dia, percorrendo diversas cidades. Essa era a última casa do meu expediente, localizada no meio do nada, e eu estava exausta quando cheguei lá. Fiquei extremamente irritada porque o cliente não estava em casa e estava atrasado para o compromisso. Dez minutos depois, ele apareceu ao lado do meu carro. Era um homem de meia-idade, careca, vestindo um traje de escritório padrão, com gravata e tudo mais. Ele parecia um pouco estranho, mas se desculpou e me permitiu entrar em sua casa. Ao entrar, percebi que a casa estava impecavelmente limpa e organizada, com poucos móveis e um cheiro de produtos de limpeza. A princípio, isso não me pareceu estranho. Havia dois gatos descansando na sala de estar. Ele começou a agir de forma estranha quando me direcionei ao primeiro quarto, dizendo, nossos gatos adoram você, não costumam gostar de estranhos, mas, na verdade, os gatos mal se mexeram ou se aproximaram de mim o tempo todo. Eu apenas a senti com a cabeça e sorri enquanto começava a trabalhar nas medições do quarto principal com meu iPad. Ele começou a fazer perguntas sobre os aparelhos eletrônicos que eu estava usando, mencionando que eles rastreavam minha localização. Isso me deixou em alerta imediato. Menti, dizendo que meu chefe sabia exatamente onde eu estava a qualquer momento, graças à tecnologia que nos permitia manter o ritmo dos trabalhos. Ele concordou, mas me alertou para não tocar na arma que estava na mesinha de cabeceira. Dizendo isso de uma maneira descontraída, o que me causou um arrepio na espinha. Quando levantei os olhos do iPad, vi a arma lá. Ele me guiou até o segundo quarto e repetiu o aviso sobre a arma na mesinha de cabeceira. Pode ter sido apenas minha ansiedade em relação às armas, mas a tensão entre nós era inegável naquele momento. Havia apenas dois quartos no escopo do trabalho, então rapidamente encontrei-me na cozinha, descrevendo os próximos passos. Ele me interrompeu, pedindo para medir as escadas do porão, pois ele esquecera de incluí-las na lista e pensava em colocar carpete lá no futuro. Meu coração apertou, mas meu treinamento em atendimento ao cliente não me permitia dizer não. Ele me levou até a porta do porão. Para minha surpresa, as escadas levavam a um porão inacabado, sem indícios de que ele planejava fazer algo comigo lá embaixo. Entretanto, para medir com precisão, eu precisava descer. Enquanto eu estava no porão, ele bloqueou a porta, sorrindo, e mencionou novamente se meu chefe sabia ou não onde eu estava. Eu rapidamente confirmei que sim. Enquanto examinava o porão, percebi sete refrigeradores nas paredes, um antigo aparelho de TV com fitas VHS espalhadas pelo chão, e uma poltrona reclinável antiga de frente para a TV. Fiquei assustada. Quando comecei a subir as escadas, tudo o que podia ouvir eram meus batimentos cardíacos. Ele ainda bloqueava a porta, sem sorrir desta vez. No quinto degrau do topo, ele hesitou, o que me fez hesitar também. Ele mencionou algo sobre cortar a atenção com uma faca, e finalmente, após alguns segundos angustiantes, ele se afastou. Saí pela porta da frente sem dizer uma palavra. Ele me deteve novamente, oferecendo petiscos para seus gatos. Eu rapidamente os dei, agradeci e saí correndo da casa. Assim que deixei a garagem, tive um ataque de pânico intenso e chorei. Tentei ligar para meu chefe, mas estava em uma área sem sinal. A verdade é que ele não teria percebido meu desaparecimento por pelo menos 24 horas, quando não cumprisse a rota do meu dia seguinte. Eu poderia estar morta há muito tempo. Sofri de estresse pós-traumático após essa experiência e não consegui dormir por uma semana. Apesar do medo, continuei trabalhando, sem opção. Infelizmente, até hoje, não consigo lembrar o endereço dessa casa. Perseguição na estrada da escuridão Naquela noite, há cerca de sete anos, quando eu tinha 22 anos, eu estava voltando para a casa dos meus pais. Apesar da chuva torrencial que caía, eu tinha que enfrentar a estrada para retornar ao meu primeiro apartamento. Era uma rotina dominical, onde além de visitar a família, eu aproveitava para lavar roupa e desfrutar do jantar de domingo. Eu era jovem e um tanto ingênua, mas determinada a me estabelecer em minha nova vida fora da tranquila cidade ferroviária onde cresci. A tempestade de verão havia transformado a estrada em um desafio, especialmente a estrada de serviço que eu tinha que percorrer para chegar à rodovia. Naquele trecho, havia uma pedreira que sempre me dava arrepios. Não sei bem o motivo, mas sempre senti um pressentimento sombrio ao passar por lá. Naquela noite, enquanto dirigia, me deparei com uma situação que me deixou profundamente assustada. A visibilidade era baixa e as luzes alaranjadas dos caminhões na pedreira tornavam tudo ainda mais sinistro. De repente, vi um caminhão de carga parado no estacionamento da pedreira, com sua cabine vermelha se destacando na escuridão. Quando me aproximei, o motorista saiu repentinamente, quase causando uma colisão. Eu freiei bruscamente, tentando evitar o acidente, mas ele seguiu em frente, sem prestar atenção em mim. Durante os próximos quilômetros, ele continuou na minha frente, agindo de forma estranha. Trocava de faixa sem motivo aparente, acelerava e freava repentinamente, e até começou a buzinar insistentemente. Eu estava perplexa e nervosa, tentando manter a distância dele enquanto dirigia pela estrada encharcada. Quando finalmente consegui despistá-lo e alcançar a rodovia, pensei que o pior havia passado. No entanto, minha paz durou pouco. Outro caminhão começou a me seguir, forçando-me a mudar de faixa repetidamente. A sensação de perseguição e o medo cresceram dentro de mim, enquanto eu lutava para manter o controle do carro na estrada molhada. Decidi confrontar o motorista e comecei a tirar fotos dele com o meu celular. Mas minhas tentativas foram em vão, pois as imagens saíram escuras e borradas devido à chuva e aos flashes. A frustração e o medo me dominavam, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída daquela situação angustiante. Finalmente, decidi parar no acostamento e esperar pelo caminhão, determinada a registrar sua placa e denunciá-lo às autoridades. Mas quando percebi uma sombra se movendo em direção ao meu carro, entre os faróis dos caminhões que passavam, um arrepio percorreu minha espinha. Sem hesitar, voltei para a estrada e dirigi o mais rápido possível para casa, deixando para trás o terror que havia experimentado naquela noite fatídica. Ao chegar em casa, meu coração ainda batia descontroladamente e minhas mãos tremiam. Eu sabia que precisava relatar o ocorrido às autoridades, mas uma sensação de paranoia me assolava. Seria seguro fazer isso? Quem eram aqueles motoristas e por que estavam me seguindo? Decidi esperar até a manhã seguinte para tomar uma decisão. Enquanto tentava acalmar meus nervos, repassei mentalmente os eventos daquela noite. A chuva lá fora batia suavemente na janela, mas dentro de mim, uma tempestade de incertezas rugia. Na manhã seguinte, ainda atormentada pelas lembranças da perseguição, decidi ligar para a polícia. Ao relatar o incidente, fui informada de algo que me deixou ainda mais perplexa. Não havia registro de nenhum caminhão ou veículo com as características que descrevi na rodovia naquela noite. O policial que me atendeu tentou me tranquilizar, sugerindo que talvez fossem apenas motoristas imprudentes ou que eu tivesse imaginado tudo devido ao estresse. Mas eu sabia o que tinha vivido, e aquelas palavras não foram suficientes para acalmar minha mente inquieta. Passaram-se semanas desde o incidente, e apesar dos esforços das autoridades, nenhuma pista foi encontrada sobre os misteriosos motoristas. Eu me sentia cada vez mais isolada e paranoica, com medo de sair de casa e sempre olhando por cima do ombro. Então, uma tarde, enquanto estava no mercado, senti uma presença familiar atrás de mim. Quando virei para olhar, vi o reflexo de uma cabine vermelha através do vidro. Meu coração parou por um momento, antes que eu percebesse que era apenas um caminhão de entrega estacionado do lado de fora. Mas a sensação de que estava sendo observada não me deixava. À noite, os sons da estrada pareciam mais altos do que nunca, e a chuva incessante batia contra as janelas como um lembrete constante daquela noite fatídica. No fundo, eu sabia que algo estava errado, algo sinistro espreitava nas sombras daquela estrada solitária. E enquanto tentava encontrar uma explicação racional para o que aconteceu, uma voz sussurrava em minha mente, ecoando a verdade que eu temia admitir. Talvez eu nunca estivesse sozinha naquela estrada escura. Sombras na floresta, uma história de medo e mistério. Esta é uma narrativa verídica que me intriga profundamente pelo que aconteceu. Tentarei resumir os eventos sem omitir detalhes cruciais. Cresci nas profundezas das montanhas do condado de Xochone. A uma hora de distância de qualquer supermercado. Para mim, a natureza selvagem é tanto minha paz quanto meu lar. No entanto, essas florestas são sinistras, e eu nunca deveria ter me mudado para Washington. O tio de minha esposa, João, comprou terras ao norte de Spokane, em Washington, com um amigo da família chamado Caio. Eles conseguiram um desconto considerável devido à poluição do solo causada por uma fundição de alumínio nas proximidades, o que tornava a água subterrânea imprópria para uso. Dividiram a propriedade em dois lotes, cada um com um trailer para morar. João começou a ficar cada vez mais paranoico, alegando que estava sendo perseguido e observado entre as árvores. Cerca de três meses após se instalarem, um homem vagando pela floresta interagiu com João e o atacou, quebrando-lhe a mandíbula. O agressor, ao ser preso, afirmou que estava dominado pelo desejo de ver se conseguiria matá-lo com um único soco. Dois meses depois, João foi assassinado enquanto dormia no sofá de seu trailer. Caio, ao descobrir o corpo, correu para longe e chamou a polícia. O assassino, um rapaz de 19 anos, foi rapidamente capturado. Alegou que só queria a bicicleta de João e o espancou até a morte com uma ferramenta elétrica. Caio, sempre apavorado por estar sozinho na propriedade, acabou se mudando para a casa de um parente. Oito meses depois, sem ter para onde ir, ele nos convenceu, minha esposa grávida e eu, a morar com ele. A propriedade estava coberta por corvos, o que nos deixou inquietos. Na primeira noite, mal consegui dormir, fixando meu olhar na floresta, tentando entender meu medo intenso. A atmosfera era opressiva, e eu presumia que fosse devido à morte de João ali. Sentíamos uma sensação constante de sermos observados, especialmente após o anoitecer. No entanto, as coisas se acalmaram por um tempo, até que Caio começou a passar mal, vomitando e tonto o tempo todo. No dia do aniversário da morte de João, Caio correu de seu trailer gritando de agonia, colidindo com uma árvore e falecendo logo depois. Nosso medo só aumentava, e não encontrávamos explicação para o que estava acontecendo. Certa noite, ao buscar água fresca, encontramos esquilos mutilados dentro do tambor de água. As noites se tornaram ainda piores, cheias de sombras e uma sensação de inquietação e medo constante. Em uma noite particularmente assustadora, enquanto dirigíamos pela estrada de terra, uma densa neblina envolveu os pinheiros. Avistamos um gato laranja de olhos intensos, sentado em um tronco, e sentimos uma presença sinistra. De repente, uma voz ecoou pela floresta, pedindo ajuda, mas algo não parecia certo. Enquanto minha esposa, impulsionada por uma compaixão instintiva, avançava em direção à escuridão impenetrável da floresta, meus instintos de sobrevivência disparavam como alarmes estridentes em minha mente. Segurei firmemente seu braço, resistindo a força invisível que parecia arrastá-la para dentro do desconhecido. A voz que ecoava na floresta, sibilante e carregada de um mal indescritível, parecia dançar ao redor de nós, provocando nossos sentidos e ameaçando nossa sanidade. Era como se as sombras da noite tivessem adquirido vida própria, conspirando para nos arrastar para seu reino de escuridão e desespero. Com um nó apertado no estômago, trocamos olhares cheios de temor e compreensão mútua. Sem dizer uma palavra, concordamos silenciosamente que não deveríamos desafiar as forças sombrias que habitavam aquelas profundezas sinistras. Em um gesto de fuga desesperada, reunimos nossos pertences e fugimos daquele lugar amaldiçoado, deixando para trás os segredos insondáveis e os horrores ocultos da floresta. No amanhecer do dia seguinte, partimos da propriedade, determinados a nunca mais olhar para trás e a nunca mais permitir que o toque do mal contaminasse nossas vidas novamente. No final, após deixarem a propriedade assombrada para sempre, o casal se muda para uma nova cidade, ansioso por deixar para trás os traumas e mistérios daquela floresta sombria. Com o nascimento de seu filho, eles encontram uma nova fonte de esperança e renovação em suas vidas. Anos se passam, e eles construem uma existência tranquila e feliz longe daquela região amaldiçoada. No entanto, os eventos perturbadores que testemunharam na floresta nunca os abandonam completamente. Um dia, ao folhear um jornal local, o narrador se depara com uma manchete intrigante, mistérios sem solução na floresta de Xochone. Intrigado, ele lê a matéria e descobre que outras pessoas que se aventuraram na mesma floresta também relataram encontros sobrenaturais e experiências inexplicáveis. Apesar de terem deixado para trás aquela propriedade assombrada, o casal percebe que as forças sinistras que habitavam a floresta continuam a influenciar e assombrar aqueles que se aventuram por lá. Eles se abraçam, gratos por terem escapado daquele lugar sombrio, mas sabem que a memória daqueles eventos nunca os deixará completamente em paz. Fui convocado para investigar uma casa assombrada no coração da cidade. Os moradores locais evitavam o lugar como se fosse a própria morte. Entrei na casa, cujas tábuas rangiam sob meus pés. E a atmosfera era densa, como se o próprio passado pesasse sobre cada canto. A decisão de aceitar a investigação da casa assombrada pesava em meus ombros como uma sombra inquietante. Era no coração da cidade que a residência de mistérios sombrios aguardava a minha chegada. A notícia sobre o local havia se espalhado como fogo selvagem entre os moradores, e cada um evitava a construção como se abrigasse a própria morte. Ao cruzar o limiar da casa, o ranger das tábuas sob meus pés ressoava como um eco do passado. Cada canto parecia exalar uma atmosfera densa, impregnada de memórias enterradas. A escuridão pairava no ar, como se o próprio espaço estivesse impregnado pelos eventos sinistros que ali ocorreram. Ao iluminar a entrada com a luz da lanterna, a poeira dançava no feixe de luz, revelando uma cena congelada no tempo. Móveis cobertos por lençóis, retratos desbotados nas paredes e uma aura de desolação imbuíam a casa com uma energia palpável. Como se o próprio edifício respirasse o lamento do passado. A cada passo, a expectativa do desconhecido aumentava, e meu papel como detetive do sobrenatural se desdobrava diante de mim como um quebra-cabeça intricado. As tábuas rangiam em protesto enquanto avançava pelos corredores sombrios. O farfalhar de cortinas invisíveis, as sombras dançantes nas paredes e os sussurros indistintos aumentavam a tensão no ar. A casa, como um organismo vivo, parecia reagir à minha presença, desencadeando uma coreografia de mistérios que estava prestes a desvendar. Era o início de uma jornada que me levaria além das fronteiras da realidade conhecida, mergulhando-me nas profundezas do sobrenatural e do inexplicável. Ao explorar o primeiro andar, notei sombras dançando nas paredes e sussurros indistintos ecoando pelos corredores vazios. Meu coração acelerou, mas como detetive experiente, mantive a compostura, convencendo-me de que eram apenas truques da minha mente. Enquanto eu subia ao primeiro andar, a escuridão parecia aumentar, e as sombras se tornavam cada vez maiores. A luz fraca da lanterna projetava figuras fantasmagóricas nas paredes descascadas. Sombras dançantes como espectros invisíveis, suas formas pareciam se contorcer em uma dança macabra que ecoava os segredos da casa. Os corredores vazios sussurravam histórias não contadas, como se as paredes tivessem memórias próprias. Os sussurros indistintos, como um murmúrio do além, enchiam o ambiente, provocando arrepios na espinha. Em meio à escuridão e aos sons desconcertantes, meu coração acelerou, mas calmamente, ergui uma muralha de racionalidade ao redor de minha mente. Mantendo a compostura, avancei pelos corredores com a determinação de desvendar os mistérios ocultos. Cada passo ressoava como uma batida no silêncio sobrenatural da casa. A mente, afiada pela experiência, buscava explicação para o inexplicável. Eu me convenci de que as sombras eram apenas projeções da luz e os sussurros, meros reflexos da acústica peculiar da casa. Contudo, o desconforto persistia. Cada sombra, cada eco indistinto, parecia uma provocação do sobrenatural, desafiando minha firmeza. Mesmo com a mente resistente, a linha entre a realidade e a ilusão começava a se distorcer, transformando a casa em um labirinto de incertezas. Assim, mesmo com a razão como guia, o desconhecido tecia sua teia ao meu redor, preparando-se para revelar seus segredos mais sombrios. Subia as escadas rangentes, cada degrau parecia uma progressão na dança inquietante da casa. No topo, a atmosfera se intensificava, e a escuridão parecia mais densa. Ao abrir uma porta ao vento, um quarto revelou-se, envolto pela poeira do esquecimento. A luz tênue da lanterna iluminava móveis cobertos, como testemunhas silenciosas. O ar impregnado de nostalgia se misturava com a presença palpável do desconhecido. No espelho empoeirado, uma figura translúcida apareceu por um instante, deixando-me arrepiado até a espinha. A investigação tornou-se um jogo de gato e rato com o desconhecido. Uma presença etérea, com olhos vazios, que pareciam fixar-se nos recantos mais sombrios da minha alma. A visão arrepiou cada centímetro da minha pele, fazendo-me questionar se estava diante de um ser sobrenatural ou se minha mente, cansada da jornada, brincava comigo. A investigação, antes uma busca racional, transformou-se em um jogo de gato e rato com o desconhecido. Cada passo, cada descoberta, era uma dança delicada com forças que transcendiam a compreensão humana. O quarto coberto de poeira tornou-se um palco de sombras e mistérios, onde a linha entre o real e o sobrenatural era tênue. Diante da figura no espelho, meu coração pulsava em descompasso com a lógica. A presença fantasmagórica parecia sussurrar segredos antigos, desafiando-me a desvendar a trama intricada que conectava o presente e o que havia se perdido nos corredores do tempo. Assim, submerso na aura sobrenatural da casa, prosseguir com a certeza de que a verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Ainda permanecia oculto nas sombras. A atmosfera, em vez de se dissipar, tornava-se mais opressiva à medida que avançava pelos aposentos. O sentimento de ser observado por olhos invisíveis intensificava-se, desafiando a coragem que um detetive do sobrenatural deveria manter. Dentre os destroços do tempo, encontrei pistas desconexas que, quando conectadas, revelavam um quebra-cabeça intricado. Fotografias desbotadas, cartas amareladas e vestígios de rituais esquecidos compunham uma narrativa sombria que transcendia a compreensão humana. O passado, antes enterrado nas sombras, emergia como um espectro ansioso para contar sua história. Minha determinação de descobrir a verdade permanecia inabalável, mesmo diante das forças que procuravam deter minha busca. Cada passo era um desafio, uma tentativa de decifrar o enigma que assombrava aquela casa. O conhecimento do inexplicável tornou-se minha bússola, guiando-me através dos corredores enquanto eu desvendava os segredos enterrados sob camadas de tempo. Diante de cada pista descoberta, minha missão tornava-se mais clara, não apenas desvendar mistérios, mas oferecer redenção às almas aprisionadas nos resquícios do passado. Cada quarto, cada murmúrio das paredes, era uma testemunha silenciosa da busca pela verdade que me levaria a confrontar o próprio núcleo do mal que havia se instalado naquela casa assombrada. No sótão em Poeirado, encontrei um diário antigo. As páginas exalavam um cheiro de mofo, registrando relatos de uma família que viveu ali décadas atrás. Ao abri-lo, um cheiro de mofo se desprendeu das páginas amareladas, como se os segredos registrados ali estivessem há muito tempo aprisionados. As palavras no papel contavam a história de uma família que viveu naquela casa décadas atrás. O diário era um testemunho do desgosto que assombraram aqueles que habitaram o local. Cada linha era uma parte distante de uma tragédia que deixou cicatrizes inesquecíveis na casa e nas almas daqueles que a habitaram. Uma filha desaparecida, cuja ausência lançava um tom amedrontador sobre os registros. Um marido enlouquecido pelos acontecimentos inexplicáveis, lutando contra demônios invisíveis que o assombravam. E uma esposa, cujas palavras revelavam pactos desesperados com o além, em busca de uma solução para a dor que os envolvia. À medida que mergulhava nas páginas do diário, o passado ganhava vida, suas dores eram mostradas através do tempo. A narrativa traçava os contornos de uma tragédia que transcendia o entendimento humano. Era como se as palavras escritas naquele diário fossem um elo entre o passado e o presente, revelando a origem dos eventos inexplicáveis que persistiam na casa. Com cada revelação, a trama se complexificava, e minha missão ganhava um novo propósito. Eu estava determinado a seguir adiante, a decifrar os mistérios entrelaçados e a confrontar as forças que mantinham a casa presa em um ciclo de sofrimento. O sótão, uma câmara de segredos há muito esquecidos, tornou-se o ponto de partida para a última fase de minha investigação. Ao avançar pelas últimas páginas do diário, minha compreensão do horror que assolou aquela família atingiu seu ápice. As palavras revelavam um desespero avassalador, enquanto a esposa, consumida pelo luto e determinada a trazer sua filha de volta, recorreu a um ritual obscuro que desafiava as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. A narrativa descrita nas páginas ganhava vida em minha mente. Como se as palavras tivessem o poder de ressuscitar os eventos macabros. O ambiente ao meu redor pareceu congelar, como se o próprio tempo estivesse suspenso. A atmosfera tornou-se densa, impregnada com a tensão que precede a manifestação do sobrenatural. Diante dos registros, uma presença maligna se materializou diante de meus olhos. Uma entidade obscura, cuja existência transcendia as leis naturais. Seus contornos sombrios dançavam entre as sombras do sótão empoeirado, e seus olhos, repletos de uma malevolência insondável, fixaram-se em minha alma como se eu fosse um intruso em seu domínio. A descoberta do ritual e a manifestação da presença maligna mergulharam-me em um abismo de terror. Era como se o próprio ato desesperado da esposa tivesse aberto uma brecha entre os mundos, permitindo que forças sombrias se entranhassem naquela casa. O próximo passo da minha investigação prometia ser ainda mais perigoso, enquanto eu me via diante da necessidade não apenas de desvendar os segredos, mas de enfrentar as consequências dos rituais obscuros que haviam selado o destino da casa assombrada. A figura, um fantasma com olhos vazios, permanecia na minha frente como uma lembrança do passado que não queria desaparecer. Conforme o fantasma começava a desaparecer, ficando mais difuso, parecia que a revelação do ritual obscuro o afetava, enquanto o fantasma murmurava palavras que eu não entendia. Um monte de sussurros estranhos enchia o ar. Cada palavra parecia trazer consigo a dor de coisas ruins que aconteceram no passado. Uma tristeza que ia além da vida e da morte. A sensação no ar ficava mais pesada, como se o próprio fantasma trouxesse um sofrimento angustiante. Nesse momento de conexão entre o que estava acontecendo agora e o que já tinha acontecido, eu finalmente entendi a verdade sobre a casa assombrada. Era mais do que um lugar com histórias tristes. Era uma prisão para almas perdidas, um lugar onde o tempo misturava tudo, mantendo espíritos atormentados em um ciclo eterno de dor. Cada som que o fantasma fazia, cada palavra que dizia, mostrava que a dor estava impregnada nas paredes da casa. A ligação entre os eventos antigos que ainda assombrava o lugar ficava clara. Parecia que eu estava desvendando as correntes que mantinham as almas presas. Minha missão agora ganhava um novo sentido, passando de uma simples investigação para um ato de libertação. Enquanto o fantasma com olhos vazios desaparecia, eu me preparava para os desafios que estavam por vir. A casa, que antes só tinha mistérios sombrios, agora se tornava o centro de uma luta entre o que aconteceu no passado e o que estava acontecendo agora, entre a luz e a escuridão. Eu entendia que era a chave para libertar as almas presas, então avancei em direção ao coração da casa assombrada, pronto para enfrentar o que vinha pela frente. Decidi encarar a entidade corajosamente, querendo descobrir a verdade sobre a casa. Ao me aproximar, questionei a figura sobre os eventos passados e o ritual obscuro. Cada resposta parecia carregada de tristeza e dor, como se viesse de tempos muito antigos. A entidade, com olhos vazios, compartilhou partes de sua história ligada à tragédia que aconteceu décadas atrás. Cada palavra parecia um suspiro triste, ecoando uma existência presa entre dimensões além do que conhecemos. Conforme a conversa avançava, o ambiente ficava mais denso, como se as lembranças dolorosas estivessem sendo compartilhadas de uma maneira sobrenatural. Eu estava determinado a entender não apenas os eventos específicos, mas a essência da dor que permeava a casa. Finalmente, após a intensa conversa, a figura começou a desaparecer. Seus contornos sumiam lentamente, deixando para trás apenas um eco melancólico que ecoava pelos corredores vazios do sótão empoeirado. O silêncio que se seguiu foi como um suspiro de alívio, indicando que a entidade encontraram breve conforto ao compartilhar sua história. Ao encarar o espaço vazio que antes fora ocupado pela entidade, percebi que minha busca pela verdade não só trouxera luz aos cantos escuros da casa, mas também proporcionar uma forma de libertação para as almas presas. A tristeza ainda estava presente, mas agora era um eco distante, marcando o fim de uma conexão dolorosa com o passado. Depois do susto da revelação, percebi que minha tarefa não era apenas descobrir mistérios, mas também libertar almas presas. No entanto, a história guardava uma surpresa inesperada, trazendo desafios extras. Agora, eu tinha a responsabilidade de ajudar almas em apuros, tornando minha investigação mais profunda do que eu imaginava. A verdade estava clara diante de mim, indicando que havia segredos para descobrir que iam além do que considerávamos normal. Essa reviravolta inesperada tornava minha busca para trazer paz às almas atormentadas mais complexa, fazendo-me questionar até onde eu estava disposto a ir para cumprir meu papel como detetive do sobrenatural. No meio da confusão temporal, ficou claro que para salvar todos, eu precisava enfrentar o núcleo do mal. Um portal estranho apareceu no porão, mostrando uma energia escura que alimentava a casa. Entendi que o portal era a chave para desvendar os mistérios da armadilha. A energia ruim vinha do centro, como se fosse o coração da maldição que mantinha a casa e as almas presas num ciclo temporal. Esse portal estranho parecia pulsar com uma maldade difícil de entender. Sabia que enfrentar essa força era a única maneira de libertar as almas e trazer de volta a ordem no tempo. Avancei em direção ao porão, pronto para encarar os desafios que estavam dentro do núcleo. Com coragem, entrei no portal, encontrando um lugar estranho onde o tempo estava bagunçado. Criaturas fantasiosas tentavam me impedir, mas continuei, decidido a quebrar a maldição que prendia a casa e seus moradores. Dentro do portal, tudo era confuso, com paisagens que pareciam saídas de um sonho. Criaturas estranhas, apareciam, tentando me parar, mas eu seguia em frente. Mesmo com essas criaturas tentando me atrapalhar, minha vontade de vencer permanecia forte. Cada passo nesse lugar esquisito era um desafio, mas eu sabia que só superando essas dificuldades poderia quebrar a maldição que afetava a casa e as almas atormentadas. O portal se tornou uma arena onde minha vontade de fazer o certo lutava contra forças sobrenaturais que resistiam à mudança. A batalha ficou muito intensa, como uma dança frenética entre o real e o sobrenatural. A cada passo que eu dava nesse lugar estranho, sentia que enfraquecia a força que mantinha a casa presa em um ciclo temporal. Cada movimento que eu fazia parecia bagunçar o tempo ao meu redor. O lugar vibrava com uma energia forte, como se o tempo estivesse reagindo à batalha entre minha vontade e as forças que queriam manter a casa presa em um ciclo sem fim. Essa luta não era só física, era uma batalha de vontades, uma tentativa de quebrar as correntes que mantinham não apenas a casa, mas também as almas presas nesse emaranhado temporal. Cada vez que eu vencia as coisas sobrenaturais, ficava mais perto de desfazer a maldição que afetava o lugar. Finalmente, com um último esforço, consegui desfazer o nó temporal. A casa estremeceu como se respondesse à mudança, as sombras que antes preenchiam os cantos desapareceram e os fantasmas, finalmente, encontraram a paz que tanto ansiavam. A sensação de resolver o problema temporal foi como quebrar correntes invisíveis que mantinham presas não só a casa, mas também as almas que a assombravam. Cada tremor na estrutura indicava que a maldição estava sendo desfeita, permitindo que a luz da redenção alcançasse cada parte escura. Os fantasmas, antes presos em um tormento sem fim, finalmente puderam descansar, livres das amarras temporais que os mantinham presos. O silêncio que se seguiu foi um sinal de que a paz tinha retornado à casa que costumava ser assombrada. Ao voltar para o presente, a casa ficou em completo silêncio. O ar pesado que antes pairava desapareceu, e a luz do sol invadiu as janelas que antes estavam escuras. Minha missão, que começou como a busca por desvendar um mistério, transformou-se em uma redenção para almas perdidas. O silêncio na casa agora era como um sinal da mudança. Cada canto, antes cheio de sombras e mistérios, estava agora sereno. A luz do sol, que antes era bloqueada, iluminava todos os lugares, apagando qualquer vestígio do passado assombrado. Minha jornada, ao revelar os segredos escondidos, tornou-se mais do que apenas uma investigação. Ela trouxe redenção para as almas que estavam presas em uma história temporal complicada. O objetivo inicial de desvendar um mistério evoluiu para algo mais profundo. Trazer paz para aqueles que antes estavam presos em um ciclo de sofrimento. O silêncio, agora cheio de tranquilidade, marcava o fim da jornada e o começo de uma nova fase para a casa que costumava ser assombrada. Ao deixar a casa, olhei para trás uma última vez. Pensando sobre como o tempo é complicado e os segredos que ficam escondidos nas sombras do passado. A cena era como uma despedida, uma pausa para contemplar a jornada que se desdobrara naquela casa outrora assombrada. Ao encarar o edifício, minha mente mergulhou na compreensão de que o tempo é um enigma, repleto de eventos entrelaçados e histórias ocultas. Os segredos, ainda sussurrando nas sombras, eram como enigmas não totalmente revelados. A decisão de seguir em frente carregava consigo a consciência de que, embora eu tenha desvendado mistérios, sempre haverá aspectos do passado, que permanecerão misteriosos. Enquanto avançava na direção do horizonte, percebi que a casa mal assombrada não era apenas mais um caso em minha carreira de detetive do sobrenatural. Era uma aventura incrível que ia além das barreiras do tempo e do inexplicável. Andando em direção ao desconhecido, entendi que essa casa, com seus mistérios e redenções, não era apenas um trabalho comum. Era uma história extraordinária que desafiava as regras do tempo e as explicações comuns. A jornada pela casa assombrada não se resumia a um único capítulo, mas era uma história épica que mudou minha visão do inexplicável. Cada passo que dei deixava para trás uma experiência única, uma história que continuaria ecoando além do que eu podia compreender. Persistindo como uma memória profunda e entrelaçada com um mundo sobrenatural. Uma noite solitária na estrada. Para começar, a paixão por dirigir sem destino era minha válvula de escape. Morando em Nebraska, as vastas estradas secundárias e rodovias desertas ofereciam um refúgio tranquilo para minhas viagens noturnas. Naquela noite em particular, decidi seguir pelas estradas menos percorridas, mergulhando na escuridão enquanto minha música favorita preenchia o interior do carro. À medida que avançava pelas estradas sinuosas, a paisagem monótona de campos cobertos de neve e árvores estéreis envolvia-me em uma atmosfera de solidão e contemplação. Era um cenário que eu conhecia bem, mas naquela noite, algo parecia diferente, algo inquietante pairava no ar. Foi então que avistei o carro abandonado à beira da estrada. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar a porta entreaberta e manchas escuras que contrastavam com a neve ao redor. A curiosidade e o medo duelavam dentro de mim, mas a necessidade de investigar superou qualquer apreensão. Ao me aproximar do veículo, uma sensação de inquietação cresceu. O silêncio da noite era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som abafado da minha respiração. Ao examinar mais de perto, uma onda de horror me envolveu ao perceber as manchas escuras no interior da porta, indícios sombrios de um evento terrível. A decisão de continuar a viagem foi tomada rapidamente, mas a sensação de inquietação persistiu durante todo o trajeto. Cada curva na estrada parecia esconder segredos sombrios, e apenas quando finalmente retornei à segurança da cidade, o peso daquela experiência começou a diminuir, deixando para trás uma sensação de inquietação duradoura. No entanto, a noite reservava ainda mais surpresas para mim. Enquanto dirigia de volta para casa, a sensação de que algo estava errado persistia, pairando como uma sombra sobre meus pensamentos. Foi então que avistei algo incomum à beira da estrada, uma figura solitária, parada na escuridão. Meu coração acelerou quando percebi que não estava sozinha. A figura, obscura e indistinta, parecia observar-me com uma intensidade perturbadora. Uma onda de pânico me dominou enquanto o medo se transformava em desespero. Instintivamente, pisei no acelerador, ansiosa para escapar daquela presença sinistra. No entanto, à medida que me distanciava, a sensação de perigo só aumentava. Uma voz sussurrou em minha mente, alertando-me para os perigos que ainda estavam por vir. Apesar da minha pressa em retornar à segurança da cidade, a sensação de que algo sinistro me seguia persistia, deixando-me com um arrepio na espinha e um nó de medo no estômago. Ao chegar em casa, trancada em segurança dentro de meu apartamento, a sensação de alívio foi momentânea. A noite trouxera consigo uma experiência que jamais esqueceria, uma lembrança sombria das terríveis possibilidades que se escondem nas sombras da noite. E, enquanto me aconchegava na cama, sabia que a inquietante sensação de que algo sinistro estava à espreita jamais me abandonaria. A oferta inquietante. Naquela noite fria e escura, eu caminhava pelas ruas vazias, envolta na solidão da noite. O cenário urbano parecia uma pintura sombria, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. A sensação de vulnerabilidade crescia a cada passo, mas nada me preparou para o encontro que estava por vir. Um carro deslizou ao meu lado, interrompendo minha solidão com uma oferta estranha e inesperada. A motorista, uma jovem desconhecida, insistia em me oferecer uma carona, sua voz ecoando com urgência no ar noturno. O convite parecia inocente à primeira vista, mas algo em sua expressão escondia um segredo sombrio. Enquanto ponderava sobre a oferta, a sensação de perigo aumentava. O instinto primal dentro de mim gritava para recusar, alertando para o perigo iminente. No entanto, a gentileza aparente da estranha e o desejo de escapar da fria solidão da noite me tentavam a reconsiderar. Finalmente, decidi confiar nos meus instintos e recusei o convite, afastando-me rapidamente enquanto o carro desaparecia na escuridão. O alívio temporário de escapar de uma situação desconfortável foi seguido por uma sensação duradoura de inquietação, deixando-me questionando o que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a oferta. À medida que me afastava do encontro inquietante, uma sensação de alívio misturada com curiosidade persistia dentro de mim. O que teria levado aquela jovem a oferecer uma carona tão insistente a um estranho naquela noite deserta? Essa pergunta ecoava em minha mente, alimentando-me em inquietação. Enquanto continuava meu caminho solitário pelas ruas deserta, não pude deixar de imaginar o que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a oferta. A possibilidade de estar em perigo, de ter caído em algum tipo de armadilha, assombrava meus pensamentos, fazendo-me agradecer por ter confiado nos meus instintos. À medida que o tempo passava e o calor do meu apartamento acolhedor me envolvia, a experiência daquela noite parecia distante, mas não esquecida. A lição aprendida sobre confiar em minha intuição e permanecer vigilante diante do desconhecido tornou-se uma parte indelével da minha jornada, uma lembrança constante da fragilidade da segurança em uma noite escura e solitária. Uma testemunha da escuridão. Maria, uma senhora de 65 anos, moradora de um bairro tranquilo, estava acostumada a pegar o ônibus para ir à igreja todas as quartas-feiras à noite. Naquela noite, ela saiu de casa por volta das 19 horas, com sua bolsa a tiracolo e um casaco para se proteger do frio da noite que já se fazia sentir. Caminhando em passos lentos, Maria se dirigiu à parada de ônibus, que ficava a cerca de 10 minutos de sua casa. As ruas estavam calmas e poucas pessoas transitavam por ali naquele horário. Maria aproveitava o tempo para apreciar a beleza serena da noite, com o céu estrelado iluminando seu caminho. Ao chegar à parada de ônibus, Maria se sentou no banco de madeira e aguardou pacientemente pela chegada do transporte público. Ela olhava ao redor, observando as casas iluminadas e as árvores balançando suavemente ao sabor do vento noturno. No entanto, a tranquilidade da noite foi quebrada quando dois homens visivelmente embriagados surgiram na rua. Eles estavam discutindo alto e trocando insultos, visivelmente exaltados. Maria observou com apreensão enquanto os dois homens se aproximavam da parada de ônibus. A discussão entre os dois homens rapidamente se transformou em uma briga física. Empurrões, socos e xingamentos preenchiam o ar, enquanto Maria se encolhia no banco, assustada com a violência diante de seus olhos. Ela olhava ao redor, buscando por ajuda, mas as ruas estavam desertas e ela se sentia completamente vulnerável. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a briga cessou quando um dos homens, visivelmente ferido, caiu no chão e o outro saiu cambaleando pela rua escura. Maria permaneceu imóvel no banco da parada de ônibus, tremendo de medo e incerteza. Finalmente, o ônibus chegou, trazendo um alívio momentâneo para Maria. Ela embarcou rapidamente e se acomodou em um dos assentos, tentando recuperar a calma enquanto o veículo seguia seu trajeto. Naquela noite, enquanto voltava para a casa da igreja, Maria não conseguia tirar da mente o episódio assustador que testemunhara na parada de ônibus. A experiência serviu como um lembrete doloroso de como a noite pode ser perigosa, mesmo em lugares que costumam ser considerados seguros. A cabana. Esta é a história não contada de um caçador, que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente, uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profuso que o caçador não conseguia encontrar seu curso original, e vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero. Pois sentiu que dois dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia. Até que, ao longe, ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater a porta. Tudo estava escuro, então, o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor. Mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros, não exatamente. Alguns não tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado e, ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado um abrigo. Não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas, então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido a fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto. E naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos, eram janelas. O caçador, assustado e confuso, levantou-se rapidamente do chão, seu coração batendo forte no peito enquanto olhava ao redor da pequena cabana. A luz que invadia o local não provinha de fora, mas sim de uma lâmpada antiga que ele não havia notado antes. Seus olhos se fixaram novamente nos quadros pendurados nas paredes, agora iluminados pela luz artificial. Com um nó na garganta, ele se aproximou das janelas e percebeu o que realmente eram. Cada quadro era uma abertura na parede, coberta por vidro, dando a ilusão de ser uma pintura. A luz que penetrava através dessas aberturas projetava sombras estranhas nos rostos das pessoas retratadas ali. Um arrepio percorreu a espinha do caçador enquanto ele se perguntava quem teria criado essas janelas e por que estavam dentro de uma cabana abandonada no meio da floresta. A sensação de desconforto só aumentava à medida que ele examinava mais de perto cada retrato. Cada um mais perturbador que o anterior. Com determinação, o caçador decidiu deixar aquela cabana sombria para trás. Ele não queria mais fazer parte daquele lugar estranho e assustador. Com passos rápidos, ele saiu pela porta e foi recebido pela luz do sol que começava a atravessar as árvores da floresta. Enquanto se afastava da cabana, o caçador não conseguia deixar de sentir que algo sinistro o observava das sombras da floresta. Mas ele não olhou para trás. Ele sabia que era hora de deixar aquele pesadelo para trás e voltar à segurança de sua própria casa. E assim, com o coração ainda acelerado, ele se afastou, determinado a nunca mais voltar àquele lugar assombrado pelo mistério e pelo horror. O mistério da casa no campo Fugindo do ritmo acelerado da vida na cidade grande, um casal decidiu se mudar com seus dois filhos para uma casa de campo que ficava muito perto do vilarejo onde nasceram. A casa estava desabitada há muitos anos e precisava de alguns reparos, mas o preço reduzido os convenceu. As crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos, cada uma se mudaram para um quarto e ficaram felizes em ter seu próprio espaço. Entretanto, algo muito estranho aconteceu durante a primeira noite. Enquanto todos dormiam, a menina saiu da cama e parou em um dos cantos do quarto. Ela começou a se agarrar à parede de madeira enquanto sussurrava repetidamente. Ajudem-me. Ajudem-me. A pequena Elisa já havia sido sonâmbula antes, por isso os pais não estavam preocupados no início. Como precaução, eles decidiram que as crianças deveriam dormir no mesmo quarto. A partir de então, Elisa começou a se levantar todas as noites depois que seu irmão adormeceu. Ela iria para o outro quarto e arranhava na mesma parede enquanto repetia, Ajudem-me. Ajudem-me. Além deste comportamento obsessivo, a menina se tornou muito retraída e estava sempre triste. Depois de indagar na aldeia, os pais descobriram que um homem e sua filha haviam vivido na casa. Aparentemente, a menina havia se perdido na floresta e seu pai teria tirado sua própria vida pouco tempo depois. Preocupados e assustados, os pais de Elisa decidiram remover alguns dos painéis de madeira que cobriam a parede e que sua filha estava arranhando. Atrás deles, encontraram um pequeno esqueleto com as mãos amarradas. Chocados e horrorizados com a descoberta macabra, os pais de Elisa imediatamente acionaram as autoridades locais. Uma investigação foi aberta para determinar a identidade do esqueleto e esclarecer as circunstâncias de sua morte. Enquanto isso, o mistério em torno da menina que assombrava a casa começou a se desvendar lentamente. Elisa, inconscientemente, estava sendo visitada por espíritos do passado, clamando por ajuda para revelar a verdade por trás de sua morte trágica e injusta. Com a descoberta do esqueleto, a energia sombria que pairava sobre a casa começou a dissipar. Elisa, finalmente liberada da influência das aparições, gradualmente voltou ao seu estado normal. Seu sorriso voltou, e sua alegria infantil também. Os pais decidiram renovar completamente a casa, removendo todas as lembranças sombrias do passado. Eles transformaram o lugar em um lar feliz e acolhedor para sua família. Com o tempo, a história da casa e o mistério por trás da descoberta do esqueleto se tornaram lendas locais, passadas de geração em geração. Mas para a família, a casa se tornou um refúgio de amor e segurança, um lugar onde encontraram paz e felicidade, deixando para trás os horrores que uma vez assombraram seus sonhos. Me chamo Ana. Desde pequena, a vida me ensinou que nada vem fácil. Nasci em uma pequena cidade onde as oportunidades eram escassas e as dificuldades eram uma constante na vida de todos. Meus pais trabalhavam arduamente para nos sustentar. Mas mal tínhamos o suficiente para sobreviver. Na escola, eu me sentia viva. Cada sala de aula era um mundo de possibilidades. Onde eu podia me perder nos livros e nas lições, deixando para trás as preocupações e os problemas da minha casa. Enquanto os professores falavam sobre matemática, história e ciências, eu sonhava com um futuro onde esses conhecimentos me levariam para além das fronteiras da minha pequena cidade. Eu me dedicava aos estudos com uma determinação feroz. Cada tarefa, cada prova, era uma oportunidade para mim, uma chance de provar para mim mesma e para o mundo que eu era capaz de alcançar grandes feitos, mesmo vindo de um lugar onde as oportunidades eram pequenas. Eu mergulhava nos livros como se fossem minhas asas, acreditando que eles me levariam para longe da vida de dificuldades que minha família enfrentava. No entanto, as dificuldades financeiras eram como uma sombra constante sobre nossas cabeças. Eu via o cansaço nos olhos dos meus pais, o peso das contas não pagas, a angústia de não saber se teríamos o suficiente para o próximo mês. Muitas vezes, as preocupações em casa se misturavam com as pressões da escola. Criando um fardo quase insuportável para uma adolescente sonhadora como eu. Houve momentos em que pensei em desistir, em abandonar meus sonhos e aceitar o único destino que parecia estar reservado para mim. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Era como se uma chama ardente queimasse dentro do meu peito, alimentada pela esperança de um futuro melhor, apesar de todas as adversidades. A incerteza do amanhã era uma presença constante em minha vida. Eu me perguntava se seria capaz de superar as dificuldades, se conseguiria transformar meus sonhos em realidade ou se seriam apenas castelos de areia desmoronando diante de mim. Mas, mesmo nos momentos mais difíceis, eu me agarrava na esperança de que a educação era a chave para uma vida melhor, e que eu faria qualquer sacrifício necessário para alcançar meus objetivos. Assim, apesar das dificuldades financeiras que ameaçavam meus sonhos, eu continuava a me dedicar aos estudos com afinco e determinação. Porque na escola, eu encontrava não apenas conhecimento, mas também esperança. A esperança de um futuro onde as dificuldades seriam apenas lembranças, e eu seria capaz de construir uma vida digna para mim e para minha família. Ao passar dos anos, quando eu atingir a adolescência, minha família passou por um momento muito difícil. Meu pai perdeu o emprego na fábrica onde trabalhava, e as contas começaram a se acumular. Vi meus pais lutarem muito para manter nossa casa funcionando, mas as coisas pareciam muito difíceis. Nossa situação financeira ficou cada vez mais apertada. As contas pareciam montanhas impossíveis de escalar, e o dinheiro era curto para comprar até mesmo o básico. Eu vi o cansaço nos rostos dos meus pais, e isso me deixava triste e preocupada. As refeições em casa se tornaram mais simples, e sair para comer fora ou comprar algo novo passou a ser um luxo. Eu me perguntava se as coisas iriam melhorar, ou se iríamos nos afundar cada vez mais nas dificuldades. Apesar de tudo, meus pais nunca perderam a esperança. Eles procuraram emprego sem parar, mandaram currículos e foram a entrevistas, tudo na esperança de encontrar uma saída para a situação difícil em que estávamos. Foi nesse momento que percebi o quanto minha família era forte. Apesar de todas as dificuldades, nos mantivemos unidos, nos apoiando e compartilhando o amor que tínhamos um pelo outro. Mesmo quando as coisas pareciam muito difíceis, encontramos forças uns nos outros. E isso nos deu coragem para enfrentar o que viesse pela frente, mantendo sempre a esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. Decidi assumir responsabilidades quando percebi que a situação financeira da minha família não melhoraria sozinha. Com a determinação de contribuir, comecei a trabalhar em um pequeno comércio local. Eram empregos simples, mas que representavam uma ajuda significativa para complementar a renda familiar. No início, foi difícil conciliar o trabalho com os estudos. As noites, que antes eram reservadas para revisar a matéria e fazer os deveres de casa, agora se transformavam em horas extras no comércio. O cansaço se acumulava, e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. No entanto, eu sabia que era necessário fazer esse sacrifício para ajudar minha família a superar as dificuldades. O trabalho exigia muito de mim. As horas se estendiam até tarde da noite, e muitas vezes eu chegava em casa exausta, mal conseguindo manter os olhos abertos. Mas a imagem dos meus pais lutando para manter um sorriso no rosto, apesar das dificuldades, me impulsionava a continuar. Abrir mão de parte dos meus estudos foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu me perguntava se estava tomando o caminho certo, se estava fazendo o suficiente para ajudar minha família a sair do sufoco financeiro. No entanto, a voz da razão dentro de mim ecoava que cada esforço era valioso, cada sacrifício uma contribuição para um futuro melhor. A falta de tempo para me dedicar aos estudos me incomodava. Eu sentia falta das aulas, das discussões em sala de aula, do aprendizado que vinha com cada nova lição. Mas eu sabia que precisava manter o foco no objetivo maior, ajudar minha família a superar as dificuldades e construir um futuro mais estável. Mesmo nos momentos mais difíceis, encontrei forças para continuar. O apoio dos meus pais e o senso de responsabilidade que eu carregava dentro de mim me deram a determinação necessária para enfrentar os desafios que surgiam a cada dia. O trabalho no comércio local me ensinou lições valiosas sobre responsabilidade, comprometimento e perseverança. Cada cliente atendido, cada tarefa realizada, fortalecia minha convicção de que eu estava no caminho certo. Mesmo que isso significasse abrir mão de parte dos meus estudos temporariamente. Com o tempo, percebi que o sacrifício valia a pena. Ver o alívio nos olhos dos meus pais quando eu chegava em casa com o salário no bolso era uma recompensa que não podia ser medida em palavras. Eu estava contribuindo para o bem-estar da minha família, e isso era o mais importante para mim. Em uma bela manhã saindo para a escola, recebi uma proposta de emprego em uma cidade maior. Fiquei surpresa e animada, mas também com medo de deixar tudo para trás. Será que eu conseguiria me adaptar a um lugar novo? E se algo desse errado? Apesar dos receios, decidi arriscar. A oportunidade representava mais do que um simples trabalho, era a chance de ter uma vida melhor. Com coragem, decidi seguir em frente, mesmo sem saber o que me esperava. A mudança foi difícil. Nos primeiros dias na nova cidade, me senti perdida e insegura. Tudo era diferente, as ruas, as pessoas, a rotina. Mas com o tempo, percebi que a mudança era boa para mim. Aprendi coisas novas, fiz amigos e descobri um lado da vida que antes desconhecia. Além disso, o trabalho na cidade nova me fez crescer profissionalmente. Enfrentei desafios que nunca imaginei superar. No entanto, a adaptação foi um desafio. O trabalho exigia muito de mim, era cansativo, e o dinheiro que eu ganhava mal cobria as contas mais importantes. Houve momentos em que a ideia de desistir cruzou minha mente. Parecia que eu estava lutando contra um vento muito forte. Algo dentro de mim, uma voz inensistente, me impedia de jogar meus sonhos para o alto e desistir. Era como se houvesse uma chama dentro de mim, uma força que me lembrava do porquê eu estava ali, enfrentando todas aquelas dificuldades. Era essa força interna que me mantinha perseverante, apesar das adversidades. Com persistência e determinação, consegui me estabelecer na nova cidade. Conheci pessoas incríveis que me ajudaram em momentos difíceis e me incentivaram a seguir em frente. Passado algumas semanas, encontrei uma nova paixão, a música, foi como achar um lugar especial no meio de um deserto, um conforto para os momentos difíceis que enfrentava. A música virou minha maneira de relaxar, meu cantinho de paz quando tudo parecia bagunçado. Mesmo com todos os problemas, arranjei um tempinho para estudar e praticar, nutrindo meu amor pela arte e pela expressão. Cada som, cada acorde, era como uma mensagem de esperança, um lembrete de que o mundo ainda tinha coisas bonitas, mesmo nos momentos ruins. Eu me dedicava de coração a essa nova paixão, deixando-me envolver pela melodia, pela harmonia que me levava para longe das preocupações e dúvidas que enchiam minha cabeça. Não importava o quanto estivesse cansado, ou o quanto o dia tivesse sido difícil. Quando pegava meu instrumento, tudo parecia melhorar. A música me dava uma sensação de liberdade, de conexão com algo maior do que eu, algo que ultrapassava os problemas e me fazia sentir vivo. Com o tempo, percebi que a música não era só uma paixão, era uma parte importante de mim. Ela me deixava expressar sentimentos que nem sabia que tinha, transformando minhas experiências em canções que mexiam com a alma. Mesmo nos momentos mais difíceis, a música estava lá, como uma luz iluminando meu caminho, lembrando-me de que havia beleza e esperança mesmo nas situações mais difíceis. E assim, apesar das adversidades, segui em frente, alimentando meu amor pela música e achando força e inspiração em cada nota que tocava. Seis meses depois de ter chegado na nova cidade, uma chance maravilhosa surgiu quando recebi o convite para participar de um concurso de talentos da região. Foi uma oportunidade que apareceu do nada, mas que eu agarrei com todas as minhas forças. O coração batia mais forte, uma mistura de nervosismo e expectativa tomava conta de mim enquanto me preparava para subir ao palco. Diante de uma plateia atenta, senti como se estivesse no limiar de um novo capítulo da minha vida. Cada olhar, cada suspiro naquela sala parecia carregar consigo a promessa de algo extraordinário. Era o momento de mostrar ao mundo o que eu tinha a oferecer, de compartilhar minha paixão e talento com aqueles que estavam ali para me ver brilhar. A música que escolhi tocar era mais do que uma simples melodia, era a expressão mais pura do que eu sentia, uma forma de transmitir emoções que palavras simplesmente não poderiam descrever. Cada nota que saía do meu instrumento era como um pedaço da minha alma, entregue generosamente àqueles que estavam dispostos a ouvir. Apesar do nervosismo que fazia minhas mãos tremerem, mergulhei de cabeça na minha performance, deixando-me levar pela música e pela energia pulsante do público. Foi um momento mágico, daqueles que ficam gravados na memória para sempre, onde o tempo parece parar e tudo ao redor se transforma em pura poesia. Quando a última nota ecoou pelo recinto, o silêncio deu lugar a uma salva de palmas, um coro de elogios e admiração que encheu meu coração de felicidade e gratidão. Naquele instante, percebi que não importava o resultado do concurso, o que realmente importava era a jornada, o processo de crescimento e autoexpressão que havia vivido naquele palco. Foi um momento de transformação, um marco que marcaria o início de uma jornada emocionante rumo aos meus sonhos mais audaciosos. A partir dali, eu sabia que nada poderia me deter. Que cada desafio seria apenas mais uma oportunidade de me superar e alcançar as estrelas que sempre brilharam no horizonte dos meus sonhos. Para minha grande surpresa e alegria, o anúncio ecoou pelos alto-falantes, fui escolhida como a vencedora do concurso. Um turbilhão de emoções inundou meu coração naquele momento mágico. Era difícil acreditar que aquilo estava realmente acontecendo, que todo o esforço, a dedicação e a paixão haviam sido reconhecidos e recompensados de uma forma tão incrível. A sala irrompeu em aplausos e sorrisos, e eu me vi envolta em um abraço caloroso de congratulações e felicitações. Era uma sensação indescritível, uma mistura de euforia e gratidão que transbordava em cada fibra do meu ser. Aquela noite, que começara com nervosismo e expectativa, transformará-se em um marco inesquecível na minha vida. Era o início de uma jornada emocionante rumo aos meus sonhos, uma jornada repleta de possibilidades e oportunidades que se estendiam diante de mim como um vasto oceano de promessas e realizações. A vitória no concurso não era apenas um prêmio, era um sinal de que eu estava no caminho certo, de que meu talento e minha paixão tinham o poder de tocar corações e inspirar pessoas. Era o combustível que eu precisava para alimentar minha determinação e seguir em frente, mesmo diante dos desafios que certamente encontraria pelo caminho. Naquela noite, enquanto erguia o troféu de vencedora, prometi a mim mesma que nunca perderia de vista meus sonhos, que nunca deixaria de acreditar no poder da música para transformar vidas e espalhar alegria. Era apenas o começo de uma jornada incrível, e eu estava pronta para abraçar cada momento, cada desafio, com a mesma paixão e determinação que me trouxeram até ali. Com o reconhecimento no concurso, coisas boas começaram a acontecer para mim. Recebi convites para fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Fui chamada para gravar meu primeiro álbum e fazer shows em várias cidades. Foi como se um sonho estivesse se realizando bem na minha frente. Cada novo passo nessa jornada me deixava muito animada e grata. Gravar o álbum foi uma experiência cheia de sentimentos e coisas novas para aprender. Cada música que eu gravava era uma maneira de mostrar quem eu era e compartilhar minhas emoções com todo mundo. Os shows eram momentos muito especiais para mim, onde me sentia viva de verdade. Cada palco em que subia, cada música que cantava, era uma forma de celebrar o quanto eu tinha superado na vida. A energia boa do público, o brilho nos olhos de quem me assistia, me dava ainda mais vontade de continuar. Viajar de cidade em cidade, levando minha música para lugares diferentes, era incrível. Cada pessoa que eu conhecia, cada sorriso que eu recebia, me fazia acreditar ainda mais no poder da música para unir as pessoas, não importa de onde elas venham. Mesmo com os problemas e dificuldades que apareciam, eu me sentia muito grata por estar vivendo meu sonho. Cada vez que superava um obstáculo, cada conquista que alcançava, era como uma pequena lembrança de que vale a pena persistir, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, a cada vez que eu subia no palco e ouvia os aplausos da plateia, renovava a minha promessa de nunca desistir. Eu sabia que tinha que continuar seguindo em frente, com coragem, determinação e muita gratidão por todas as oportunidades que a vida me dava. Hoje, olho para trás e vejo o quanto cresci desde os dias difíceis da minha infância. Cada obstáculo superado, cada desafio, moldou a pessoa que sou hoje. E apesar de todas as adversidades, sei que a vida sempre reserva algo especial para aqueles que se recusam a desistir. Ao longo de toda essa jornada, uma luz especial sempre brilhou ao meu lado, o apoio incondicional dos meus pais. Em cada etapa, em cada desafio, eles estiveram lá, mesmo de longe oferecendo seu amor, sua orientação e seu apoio inabalável. Foi graças ao esforço incansável deles que pude perseguir meus sonhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Suas palavras de encorajamento, seus abraços calorosos e seu exemplo de determinação foram minha âncora nos dias turbulentos e minha inspiração nos momentos de dúvida. Quando olho para trás e vejo tudo o que conquistei, sei que devo muito do meu sucesso aos sacrifícios e à dedicação dos meus pais. Eles abriram mão de tanto para me ver feliz, para me ver realizando meus sonhos, e por isso sou eternamente grata. À medida que a jornada continua, é importante lembrar de onde viemos, das pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho. Por isso, quero dedicar um momento para expressar minha profunda gratidão aos meus pais. Mamãe e papai, vocês foram meus maiores apoiadores, minha fonte de força e inspiração. Sem o amor e o apoio de vocês, eu não estaria onde estou hoje. Cada conquista que alcancei é também de vocês, e por isso quero agradecer do fundo do meu coração por estarem sempre ao meu lado, acreditando em mim e me incentivando a seguir em frente. Vocês são os verdadeiros heróis da minha história, e não há palavras suficientes para expressar o quanto sou grata por tudo o que fizeram por mim. Que o nosso amor e união continuem a nos guiar em cada passo dessa jornada, e que juntos possamos celebrar muitos mais momentos de felicidade e realização. Obrigada, mamãe e papai, por serem os melhores pais que alguém poderia desejar. Eu amo vocês além das palavras. Minha história é uma verdadeira evidência de que, com coragem, determinação e uma pitada de sorte, somos capazes de transformar nossos sonhos mais profundos em uma linda realidade. Ao olhar para trás, vejo os desafios que enfrentei, as lágrimas derramadas e as noites em claro dedicadas aos meus objetivos. No entanto, cada obstáculo superado, cada lágrima enxugada, valeu a pena diante do brilho radiante da vitória que nos aguarda no horizonte. Nossa jornada pela vida é uma montanha russa de emoções, com altos e baixos, curvas inesperadas e descidas vertiginosas. Mas é justamente nesses momentos de desafio que descobrimos nossa verdadeira força interior, nossa resiliência e nossa capacidade de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Cada passo dado em direção aos nossos sonhos nos aproxima um pouco mais da pessoa que almejamos nos tornar. Cada desafio enfrentado nos ensina lições valiosas sobre perseverança, resiliência e fé em nós mesmos. E embora o caminho possa ser árduo e sinuoso, cada vitória conquistada, por menor que seja, é um lembrete de que somos capazes de alcançar grandes feitos quando acreditamos em nós mesmos e persistimos com determinação. Portanto, ao encerrar este capítulo da minha jornada, quero lembrar a todos nós que nossos sonhos são preciosos e merecem ser perseguidos com fervor e paixão. Que cada desafio que encontramos no caminho é uma oportunidade para crescer, para nos tornarmos mais fortes e mais resilientes. Que nunca percamos de vista o brilho da vitória que nos aguarda no horizonte, mesmo nos momentos mais difíceis. Pois, no final das contas, são as lutas e as lágrimas que tornam a conquista ainda mais doce, e é a jornada que molda o destino. Assim, sigamos adiante com coragem, determinação e um coração cheio de esperança, sabendo que, no final do dia, cada batalha travada é um passo mais próximo da realização dos nossos sonhos mais ousados. Que a luz da vitória sempre brilhe em nossos corações, iluminando o caminho rumo a um futuro repleto de realizações e felicidade. Nas ruas vazias, apenas a luz da lua e dos postes iluminava o cenário. Pedro desempenhava o papel de gari, recolhendo o lixo da cidade durante a noite. Apesar das dificuldades enfrentadas por anos, ele valorizava seu trabalho, uma conquista após tantas privações. Após longas horas de serviço, Pedro ansiava pelo conforto dos braços de sua amada. Embora não fosse uma ocasião especial, ele desejava presentear sua namorada. Dirigiu-se à floricultura mais próxima, adquirindo um buquê de flores e chocolates. Ao amanhecer, encontrou-a desfrutando do café matinal. — Oi, amor. Eu trouxe algo para você, disse ele com gentileza. — O que é? — perguntou Débora, sem surpresa evidente em sua voz. — Trouxe bombons e flores, respondeu ele. Débora soltou um sorriso, mas Pedro percebeu que parecia um sorriso forçado. Ele colocou as flores e os chocolates na mesa. Então, ele se aproximou dela para abraçá-la, mas Débora se afastou. — Pedro, você está com um cheiro ruim. Pedro se afastou. — Desculpe-me, meu amor. Vou tomar um banho, disse ele. Após o banho, Pedro voltou para sua amada, mas Débora já havia saído para o trabalho. Ela nem mesmo mexeu nas flores ou chocolates. Eles estavam exatamente onde Pedro os havia deixado. O jovem homem colocou as flores em um jarro e os chocolates na geladeira antes de ir dormir. Mesmo vivendo sob o mesmo teto, o casal mal se via durante o dia. Enquanto Pedro trabalhava durante a madrugada, Débora saía cedo para suas atividades matinais e vespertinas. Pedro percebia gradualmente que sua namorada se distanciava, e ele fazia o possível para manter a relação, embora suas tentativas parecessem infrutíferas. No dia seguinte, ao se encontrarem de manhã, Pedro trouxe um ursinho de pelúcia para ela. Mas Débora reagiu da mesma maneira de sempre. Ao tentar abraçá-la, foi repreendido por Débora, que apontou o cheiro desagradável e pediu que ele tomasse banho. Após o banho, Pedro encontrou Débora pronta para sair de casa. Ela expressou seus desejos, a compra do anel que mencionara na semana anterior e um vestido de grife. Era para o aniversário de sua melhor amiga no próximo mês, e o evento seria em um local luxuoso. Débora estava determinada a evitar qualquer constrangimento. Pedro, com seus olhos cansados de sono, olhou para Débora e respondeu, sim meu amor, vou procurá-los no meu dia de folga. Mais tarde, já na cama, mesmo exausto, Pedro pegou seu celular e pesquisou o preço do anel e do vestido que Débora desejava. Ele ficou chocado ao ver o alto valor, muito além do que podia pagar como gari. Além disso, Débora não oferecia ajuda financeira. Quando o final de semana chegou, Pedro foi honesto com ela, explicando que não poderia comprar nenhum dos itens, pois estavam fora de seu alcance financeiro. Débora ficou irritada. Todos os maridos das minhas amigas presenteiam elas com bolsas, sapatos, joias. Eu não ganho nada disso, apenas flores e chocolates, reclamou. Mas, querida, isso é o máximo que posso oferecer, Pedro respondeu, preocupado com a situação. Além disso, tenho que suportar esse odor todos os dias, ela acrescentou. Pedro refletiu. Embora seu trabalho fosse árduo, ninguém havia se queixado de seu cheiro antes. Mesmo após o banho, Débora ainda se afastava, alegando que ele não cheirava bem. O casal debateu por alguns minutos e Débora saiu para caminhar, expressando sua irritação. Pedro permaneceu sozinho em casa, ponderando sobre seus próximos passos. Débora não estava ciente de algo crucial. Pedro tinha uma pequena reserva financeira para emergências, que poderia ser usada para comprar o que ela desejava. No entanto, Pedro era prudente com seu dinheiro e não via aquilo como uma emergência. O temor de perder Débora o fez reconsiderar. Ele optou por adquirir tanto o anel quanto o vestido, mas isso significaria ficar sem dinheiro e ter que arranjar um trabalho extra para custear tudo. Quando Débora retornou, ele anunciou que compraria tudo. Ela sorriu e o abraçou. Tudo parecia estar bem. Além de seu trabalho noturno como gari, Pedro conseguiu um emprego temporário em uma peixaria próxima. Seu pai era pescador e o ensinou a lidar com peixes. Ele precisava desses dois empregos para poder bancar os luxos de Débora. Ao invés de expressar gratidão, ela se distanciou ainda mais. Você já cheirava a lixo antes, agora também cheira a peixe. Durma na sala, disse ela. Débora tinha plena consciência de que todos os esforços recentes de Pedro eram para sustentar seus luxos, porém, ela não demonstrava preocupação alguma. Pedro tentou compreender o ponto de vista de sua namorada e concordou em dormir na sala, considerando que o emprego na peixaria duraria apenas um mês. O homem parecia cada vez mais exausto. Parecia que em um único mês, ele havia envelhecido anos. As escassas horas de sono e o excesso de trabalho cobravam seu preço sobre Pedro. Ele estava visivelmente mais magro e frequentemente adoecia. O dia da festa chegou. Débora estava deslumbrante em seu vestido e usando o anel. Estou saindo, querido. Não sei que horas voltarei, disse ela. Pedro se despediu de Débora e partiu para o trabalho. Enquanto estava trabalhando como gari, ele notou que nem sequer recebeu um convite para a festa. Ele tentou não se preocupar e focar em seu trabalho, mas estava extremamente fatigado após tanto esforço no último mês. Finalmente, seu corpo pediu ajuda. Enquanto estava no trabalho, Pedro desmaiou. Seus colegas de trabalho prontamente chamaram uma ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital. Quando despertou, o médico informou que ele estava sofrendo de anemia grave e precisaria permanecer no hospital por alguns dias. Enquanto estava deitado na cama do hospital, recebendo o soro, Pedro questionou uma enfermeira. Alguém ligou para o meu contato de emergência. A enfermeira olhou ao redor, de forma estranha, afirmou que sim, embora seu tom de voz denotasse algo incomum. O contato de emergência era Débora, entretanto, ela estava na festa da amiga. Pedro sentiu uma estranheza. Será que ela virá me ver em vez de ir à festa? Então, ele aguardou mas ninguém apareceu. O dia seguinte amanheceu e Débora não deu sinal de vida. Pedro estava exausto, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Somente na noite do dia seguinte é que ela apareceu no hospital. Débora, de maneira casual, mencionou que ele parecia muito melhor e o visitou, alegando que estava cansada da festa da amiga. Durante a meia hora em que esteve ao seu lado, Débora só falou sobre si mesma e suas aventuras. Pedro estava desapontado, mas não tinha energia para uma discussão. Ele estava simplesmente exausto. Após quatro dias, Pedro recebeu alta. Voltou para casa sozinho, porém, estranhamente Débora não estava lá. Pedro sentiu-se intrigado. A essa altura, ela já deveria estar em casa. Pedro encostou sua cabeça em seu travesseiro e acabou adormecendo por alguns instantes. Subitamente, despertou ao som vindo da sala. Inicialmente incapaz de discernir o que era, à medida que se aproximava, identificou vozes, indicando que duas pessoas estavam conversando. Venha, não tenha receio. Ele não está aqui. Ainda está no hospital, disse Débora. Esta é a casa do seu namorado. É bem simples. Se eu soubesse, teria te levado para a minha. É bem maior e mais confortável, respondeu uma voz masculina. Ele não ganha muito bem. Eu não sinto mais nada por ele. Nem sei por que ainda estou aqui. Sempre que ele tenta me beijar, eu digo que ele está fedendo. Mas a verdade é que apenas não quero mais ter muito contato com ele. Eu desejava ter um homem próspero ao meu lado, mas o que consegui foi ele, lamentou Débora, com voz fatigada. Você está com ele porque quer. No dia da festa eu disse que me apaixonei por você, a noite que tivemos juntos foi ótima, se não fosse o hospital ligando direto para você, teria sido melhor ainda, afirmou o homem. Débora suspirou. Eu não sou médica. Por isso não fui. Eu não iria ajudá-lo em nada. Preferi passar a noite com você do que no hospital, o homem riu. Fez a melhor escolha minha linda. Eu ganho bem, sou empresário, posso lhe dar o mundo. Esse vestido e esse anel que ele comprou para você, eu posso comprar dezenas em um dia. Você sabe que sou bem melhor que ele, Pedro sentiu um arrepio por todo o seu corpo. Ele não podia acreditar no que ouvia. Logo depois, que o homem estava dizendo que iria dar tudo que o marido não tinha condição de oferecer para ela. Pedro se aproximou, ouviu o som de beijos, Pedro gritou. Débora, como você pôde? Débora e o homem ficaram surpresos, mas logo recuperaram a compostura. O homem dirigiu um olhar para Pedro e depois para Débora. Estou indo para o carro agora. É a hora de você fazer sua escolha, disse ele antes de sair e fechar a porta do carro. Débora e Pedro se encararam, sem pronunciar uma palavra. Em seguida, Débora seguiu para fora pela mesma porta. Pedro ficou ali sozinho doente fraco e endividado por causa de Débora. Ele lamentou ter se esforçado tanto a ponto de adoecer apenas para agradá-la. Os dias seguintes foram de completa solidão e tristeza para ele. Tudo piorou quando algumas pessoas enviaram fotos de Débora em uma lancha ao lado do mesmo homem daquele dia. Pedro se sentiu diminuído e desprezado. Ao voltar ao trabalho, Pedro não era mais o mesmo. Todos notaram a mudança em seu comportamento. Ele estava mais fechado e calado, em contraste com o Pedro feliz e comunicativo de antes. Contudo, Débora ainda pairava sobre sua vida. Com as dívidas acumuladas por causa dela, Pedro estava em uma situação financeira difícil. A única solução que ele encontrou foi buscar outro emprego de meio período. Ele também pensava que isso o manteria ocupado, impedindo de pensar nela. Dessa vez, ele cuidaria melhor de sua saúde. Não demorou muito para Pedro encontrar um emprego como lavador de carros em um lava-jato. O salário não era alto, mas ele planejava economizar para pagar suas dívidas em poucos meses. O trabalho se tornou um refúgio para ele. O cansaço constante o ajudava a esquecer de Débora. Após o expediente no lava-jato, Pedro frequentava um pequeno restaurante familiar em frente ao local. Era administrado por uma senhora idosa e sua neta, Larissa, que cozinhavam refeições caseiras deliciosas. Larissa, sua comida é incrível. De longe, uma das melhores que já provei, elogiou Pedro, expressando sua gratidão. Larissa, com um sorriso, agradeceu e compartilhou que aprendeu a cozinhar com sua avó, uma mestra na culinária. Intrigado, Pedro quis saber mais sobre a vida dela. Larissa revelou que perdeu os pais em um acidente de carro quando ainda era um bebê, um verdadeiro milagre ter sobrevivido. Desde então, foi cuidada por sua avó materna, que aos 70 anos, ainda assumia muitas responsabilidades. A jovem fazia o possível para aliviar o fardo da avó. Pedro sentiu-se acolhido durante a conversa, mas de repente, um peso invisível se abateu sobre ele. Uma voz interior sussurrava que as pessoas não eram confiáveis, que qualquer outra mulher poderia agir como Débora. Com esse pensamento assombrando sua mente, Pedro fechou seu semblante abruptamente e encerrou a conversa, alegando que precisava sair. Larissa se despediu e Pedro não conseguia tirá-la de sua mente. Por meses, ele evitou retornar ao pequeno restaurante. Livre das dívidas e mais tranquilo, sentiu como se a sombra de sua ex finalmente se dissipasse. Com apenas um emprego agora, decidiu deixar o Lava Jato e, ao sair, deu uma última olhada para o restaurante de Larissa, sabendo que provavelmente não voltaria àquela região. Mas ao se aproximar, viu que estava fechado. Então, Larissa apareceu. Enquanto isso, Débora entrou no restaurante, à procura de trabalho. Observou o movimento e logo reconheceu Pedro, servindo os clientes. Ambos ficaram atonitos ao se verem. Depois de servir, Pedro chamou Débora para conversar. Já faz um tempo. Estou procurando emprego e vi que estão contratando. Poderia me ajudar? Perguntou ela. Pedro, apesar do passado, respondeu calmo, vou verificar, mas acho que será difícil. Contratamos alguém hoje cedo. A placa deveria ter sido retirada. Débora suspirou, mostrando sua condição de desempregada. Pedro revelou que não era garçom, mas o dono do restaurante. Débora riu, mas ele permaneceu indiferente. Vou indo, Débora, boa sorte na busca de emprego, despediu-se Pedro, enquanto um funcionário confirmava que ele era o proprietário do restaurante e de outros quatro estabelecimentos. Percebendo a riqueza de Pedro, Débora correu atrás dele, implorando por uma reconciliação. Ele recusou, reconhecendo suas verdadeiras intenções. No meio do tumulto, Larissa apareceu, e Pedro explicou a situação. Descobriu-se que Larissa e Pedro, agora, eram casados. Ela ofereceu um emprego para Débora em um restaurante distante, evitando reencontros. Débora, em meio à dor e ao arrependimento, compreendeu a preciosidade que perdeu. Reconheceu que Pedro era uma joia rara e lamentou profundamente suas escolhas. Confrontada com sua própria arrogância, afastou-se, refletindo sobre suas atitudes futuras. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.